Caralho, o que eu vou falar? Tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu fui no show do U2, cara. Não sei se alguém foi no show do U2. Mas é muito foda o show do U2, cara. O U2 é foda, o bom não é foda, né, cara? Ele tá todo envolvido sempre com essas causas de fome, né? Parece que tudo que ele faz, assim, é muito foda. Ele tem uma música, cara. Não sei se vocês conhecem essa música. Ele começa cantando... Ele não canta em inglês. Ele canta... Um, dois, três, quatorze. Não é piada. A música é assim. Um, dois, três, quatorze. Eu falei, pô, quem fez essa letra? O Lula, né, cara? Que merda. Um, dois, três, quatorze. Mas é o bônus. Então, tudo que ele faz é foda. E ele é muito foda. Ele chegou aqui, cara. Ele fez o maior sucesso. Porque ele foi humilde. Ele atendeu as pessoas. Ele tava na Avenida Paulista, no carro. Não sei se vocês viram isso. É parceiro fantástico e tal. Que o trânsito tava parado e ele desceu do carro, cara. E saiu andando, assim, e filmou, tal. Ele andando na Paulista, assim, não sei. E daí eu fiquei pensando, cara, ele é todo engajado com essa coisa de acabar com a fome. Será que ele não viu uma promoção do Habibs nessa hora, né, cara? Acho que é ali que ele se inspirou pra fazer a música. Um, dois, três, quatorze. Tá barato pra caralho essa coisa. E eu vi que o U2, não é só o U2 é foda e o Bono é muito foda. Eles são muito foda. E quando eu vi que o Rodrigo Hilbert é fã deles, né, cara? Eu falei... Rodrigo Hilbert. O U2 tão foda, mas tão foda que domingo, não sei se vocês lembram, tava chovendo, certo? Tá o maior chuva. Aí, na hora do show do U2, parou a chuva. Na hora, exatamente na hora do show. Como o São Pedro falasse assim, não, peraí, é o U2. Vamos dar uma trégua, chamou Jesus, né? Olha essa porra aqui, U2. Aí começa a música, um, dois, três, quatorze. Acho que Jesus fala, cara, tá errada essa coisa. E o São Pedro fala, foda-se, Jesus, é o Bono, caralho. Porque é o U2, é o U2, é foda. Por exemplo, Bon Jovi, né? O Bonovox, o nome dele é Bonovox, que a voz dele é Boa Voz, né? Agora, o Bon Jovi não é nem bom, nem jovem. Ele é só o Bon Jovi.